Olá pessoal, estou muito feliz que foi aprovado hoje na Câmara um projeto muito bom um projeto que destina o auxílio moradia para as mulheres vítimas de violência que está resguardada pela lei Maria da Penha então esse projeto é muito importante que a maioria das mulheres que são agredidas são seus próprios maridos e ela tem que viver com esse agressor a vida inteira porque ela não tem condições de sair da casa e às vezes tem filho e tudo e fica aí a vida inteira apanhando do marido, sendo agredido e não tem uma lei que venha ajudar e com essa lei de hoje a gente vai estar ajudando com o auxílio emergencial que ela possa sair da casa do agressor e dali começar uma nova vida então estou muito feliz, quero agradecer a todos os vereadores por aprovar esse projeto e quero agradecer você mãe, mulher que já foi agredida, que nos apoiou que nos procurou e deu essa ideia para fazer esse projeto